Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Caras e caros amigos, caras e caros espanhenses, estar aqui hoje, perante vós, como Presidente da Câmara Municipal de Espinho, é um misto de emoções e sentimentos muito difíceis de expressar. Como já tive a oportunidade de partilhar, não há na minha vida memória ou marco que não tenha raiz em espinho. Esta bela terra que me viu nascer e pela qual nutro um amor profundo. Esta terra que se estende com um grande sentido de pertença à nossa comunidade. Não poderia deixar passar este momento sem uma palavra de agradecimento a todos aqueles que ajudaram a construir e a consolidar este projeto. À minha mulher, Cristina, aos meus filhos, Miguel e Maria, à minha família e, particularmente, à minha querida mãe. E amigos que, em várias circunstâncias, se viram privados da minha disponibilidade e da minha atenção. A todos aqueles que, independentemente da sua condição ou proveniência política ou partidária, acreditaram que era possível fazer espinho melhor e aceitaram dar a cara e contribuir de forma ativa para construir um projeto sério, credível e capaz de merecer a confiança dos espinhenses. A todos o meu sincero e profundo agradecimento. Aproveito também esta oportunidade para desejar a todos os vereadores e ao José Carvalhinho, ao Nuno Almeida, ao Vasco Ribeiro, ao Manuel Dias, ao José Teixeira e a todos os eleitos locais nos diferentes órgãos autárquicos, votos de um excelente mandato e de um trabalho profícuo em prol das suas populações e dos seus territórios. Caras e caros amigos, ainda que a honra deste momento seja de uma grandeza que me acompanhará para sempre, para mim é absolutamente claro que, a partir de hoje, não sou Presidente da Câmara Municipal de Espinho. A partir de hoje, estou como Presidente da Câmara Municipal de Espinho, encarando esta função com espírito de missão e como um mero lugar de passagem, que dignificarei ao máximo, mas que pertence inteiramente a Espinho e aos espinhenses. A imensidão da honra que sinto pela oportunidade de servir, que confiaram em mim e nesta equipa para liderar os destinos do município, junto o compromisso de representar com igual espírito e dedicação todos os cidadãos que optaram por outros projetos políticos, assim como a necessidade de ir ao encontro dos anseios daqueles que continuam a não se rever no exercício livre da cidadania através do voto. Os elevados níveis de abstenção não são um fenómeno eleitoral, são uma expressão e, sobretudo, uma consequência da ausência de respostas para todos aqueles que dia após dia não acreditam, não confiam e não se revêem no sistema político, democrático e representativo. Este é por isso um problema que não se pode escutar nas crónicas pós-eleitorais, mas que tem de ser enfrentado de forma séria ao longo de todo o exercício dos mandatos para os quais fomos eleitos. E isso faz-se também rompendo com alguns velhos costumes da praxis política e adotando novos modelos e novas posturas de governação autárquica. Se fizemos uma campanha eleitoral pautada pela elevação e centrada no debate de ideias, foi porque acreditamos verdadeiramente numa democracia local qualificada, esclarecida e construtiva. Sei bem que a tentação de adotar um discurso crítico e acusador, muitas vezes simplista como forma de afirmação pessoal e desresponsabilização, é um caminho muito fácil de seguir. Mas esse, garantidamente, não será o meu caminho. Apesar das diferenças que nos separam, sei que partilho com o meu antecessor um desígnio comum e maior que todas as divergências. O desejo inequívoco de fazer o melhor por Espinho e pelos espinhenses. O legado que herdamos será por isso o ponto de partida de todo o trabalho que queremos desenvolver, dando continuidade ao que foi feito e aquilo que está bem, melhorando o que pode ser corrigido e criando novas respostas e soluções ao serviço da nossa comunidade. Por tudo isto, sempre assumi que, independentemente do desfecho eleitoral, a partir do dia 27 de setembro, o meu partido seria Espinho. Há 25 anos, Jorge Sampaio, que nos deixou recentemente, explicou que não há maiorias presidenciais e que seria o presidente de todos os portugueses. De todos, sem exceção. Pois esse é um compromisso inabalável, que também eu assumo e que manterei como pedra angular de toda a atividade autárquica deste novo ciclo que hoje se inicia. Serei, por isso, o presidente de todos os espinhenses. De todos, sem exceção. Sei bem que as expectativas são elevadas e a exigência que espera encontrar nos cidadãos e nas instituições não são um obstáculo que queremos contornar, mas sim um incentivo, uma motivação, para trabalhar com todo o empenho na construção de um futuro melhor para Espinho e para os espinhenses. Mas hoje, como no futuro próximo, é importante que tenhamos todos consciência das dificuldades que temos pela frente. Não podemos ignorar que ainda estamos a caminhar sobre a incerteza de um contexto pandémico que deixou e deixará cicatrizes profundas na nossa sociedade, com consequências sociais e económicas, cuja extensão ainda será difícil de apurar. Ainda assim, tenho a convicção de estar preparado, capaz e motivado para fazer face ao maior dos desafios que nos possam colocar. Eu estive sempre aqui. Acompanhei as transformações que mudaram o Conselho ao longo dos últimos anos. E conheço bem as pessoas, conheço bem o território, conheço as instituições. Esta é uma convicção reforçada pela confiança de termos uma equipa experiente e competente. Uma equipa com gente qualificada, séria, dedicada a Espinho e com provas dadas nas diferentes áreas para os quais o município precisa de estar muito bem preparado. Caras e caros espanhenses, com o caminho que hoje iniciamos, queremos abrir um novo ciclo na vida de Espinho, que se manifestará em diferentes dimensões daquilo que é uma abrangência da atividade autárquica. Em termos de políticas públicas, assumimos claramente a necessidade de priorizar áreas como a habitação, a saúde, a educação, a ação social, a cultura e o ambiente. São prioridades que representam uma visão política que coloca as pessoas em primeiro lugar. É preciso romper de forma definitiva com os velhos paradigmas mais centrados nas grandes obras, nas inaugurações, do que na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O investimento em infraestruturas e no espaço público tem de ser encarado apenas como mais ou meio ao serviço dos cidadãos e da comunidade. Fazer rotundas ou tapar buracos ou reparar passeios é fácil de fazer. O difícil é conseguir mudar a vida das pessoas, garantir a igualdade de oportunidades e criar as condições para ter uma sociedade justa, coesa e sustentável. Esses são os desafios a que verdadeiramente nos propomos. E será por isso que trabalharemos diariamente com todo o nosso empenho e dedicação. Acreditamos no modelo de gestão autárquica assente no rigor, na transparência, no planeamento e na sustentabilidade. Um modelo que vê o território como um todo e onde todas as freguesias e todos os lugares são importantes. Apostando na descentralização e na delegação de competências e reforçando o papel das juntas de freguesia na governação local. Será por isso um novo ciclo que queremos desenvolvimento sustentável e investimentos inteligentes com políticas públicas capazes de dar respostas às necessidades reais dos espanhenses. Mas será também um novo ciclo que assumirá de forma frontal a necessidade urgente de adotar novas atitudes e novas formas de participação democrática e relacionamento institucional. Acreditamos numa postura de proximidade, diálogo, respeito e valorização da opinião e da voz dos espanhenses. Acreditamos numa democracia local aberta, plural e transparente, com uma comunicação social forte e independente e com uma relação de verdadeira colaboração com as instituições e associações do Conselho. Estes são princípios que temos de estender às relações institucionais e externas no município, garantindo boas plataformas de diálogo e comunicação com os municípios vizinhos, com a área metropolitana do Porto e com a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, com o Governo e com todas as demais instituições essenciais para o bom funcionamento da atividade autárquica. Espinho precisa de voltar a ter uma voz ativa e respeitada nos grandes fóruns de decisão, tanto mais quanto pela frente teremos a necessidade de captar e garantir investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Esta é uma oportunidade que não podemos perder. A Câmara Municipal de Espinho começará, a partir de hoje, a trabalhar de forma muito ativa na elaboração e preparação de projetos que possam beneficiar do financiamento comunitário, fazendo-o integrar as necessidades no município nas prioridades nacionais. Da mesma forma, assumimos como absolutamente essencial a necessidade de o município assumir de forma ágil e adequada as novas competências que serão delegadas pelo Governo nas Câmaras Municipais, em áreas tão importantes como a educação, saúde ou a ação social. Estes dois processos serão determinantes para garantir e reforçar a capacidade de intervenção do município. E tenho o conforto de saber poder contar com a competência e empenho de toda a estrutura e funcionários municipais, que muitas vezes não são devidamente valorizados, mas sem os quais o funcionamento da nossa sociedade já não seria possível. Caras e caros amigos, caras e caros conhecimentos, é necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena de sermos bons e honestos. O amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Nem todos são chamados a trabalhar de forma direta na política, mas no seio da sociedade floresce uma variedade inumerável de associações que intervêm em prol do bem comum. Defendendo o meio ambiente natural e urbano, por exemplo, preocupam-se com um lugar público para proteger, sanar, melhorar ou embelezar. Algo que é de todos. Ao seu redor, desenvolvem-se ou recuperam-se vínculos, fazendo surgir um novo tecido social local. Isto significa também cultivar uma identidade comum, uma história que se conserva e transmite. Desta forma, cuida-se do mundo e da qualidade da vida, com um sentido de solidariedade que é, ao mesmo tempo, consciência de habitar numa casa comum. Estas palavras, que não são minhas, pertencem ao Papa Francisco. Traduzem bem a necessidade de construir comunidade, que tantas vezes tenho repetido. Este é o momento de valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. De arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto. Porque ser de espinho, ser espinhense, é um sentimento que cresce connosco e marca quem somos enquanto cidadãos e enquanto comunidade. A partir de hoje, temos todos, sem exceção, a responsabilidade de estar à altura da confiança depositada em nós e de honrar o mandato para o qual fomos eleitos e o poder local que representamos como expoentes máximos da democracia e da cidadania. Em Anta, em Betim, em Espinho, em Paramos e em Silvaldo estaremos junto dos cidadãos, dos autarcas, das instituições e das coletividades para honrar os nossos compromissos e criar uma verdadeira rede social que sustente e catapulte o futuro que queremos construir. O futuro que está nas nossas mãos, porque acredito, piamente, que juntos fazemos espinho melhor. Viva a democracia, vivam os espinhenses, viva Espinho! Obrigado. Obrigado.